Fala usuários de Minox, tô trazendo mais um vídeo aqui pro canal de dicas e é exatamente isso que vocês leram pessoal Nesse vídeo nós veremos os melhores memes com Minoxidil Resolvi fazer esse vídeo porque eu postei alguns memes nas redes sociais do canal e também nos grupos E eu percebi que teve uma boa aceitação da galera, tá? Porque os memes eles envolvem contextos, envolvem situações E essa galera aí que já usou, que tá usando Minoxidil, acaba se identificando Então a galera acha muito bacana, a galera curte muito Aí dessa forma, nesse vídeo eu vou mostrando aqui os memes e também fazendo alguns comentários quando eu achar necessário Beleza? E o nosso primeiro meme é dessa mulher que tá beijando esse cara E ela tá pensando, será que ele me ama? Aí o cara tá pensando, será que ela tá sentindo o gosto de Minoxidil? Não que a gente viva tomando Minoxidil pra saber o gosto Mas às vezes quando a gente vai aplicar, acaba pegando um pouquinho no lábio sem querer você sente o gosto E cara, é ruim, tá ligado? É um gosto mais azedo Então essa situação representada em um meme É uma situação, no mínimo, um pouco desconfortável, tá? O gosto do Minoxidil é muito ruim, cara Quando a pessoa que usou Minoxidil por 15 dias começa a falar que não funciona Nossa, velho, não 15 dias, pessoal, não dá pra tirar conclusões são 15 dias não, tá? Aí realmente você pensa tipo, nossa, cala a boca, deixa de falar merda Para de passar vergonha Porque é sério, pessoal, você entra lá nos grupos com apenas 15 dias de tratamento e dizer que o produto não funciona Quem já tá há 6, 8 meses de tratamento sabe que é um processo demorado E que não dá pra tirar conclusões com apenas 15 dias de tratamento É verdade Eu acho que conclusões sobre o tratamento você só pode tirar com, no mínimo, um 2 meses de tratamento, beleza? No mínimo isso Aí tem esse próximo meme, né? Novos usuários de Minoxidil Aí tem lá em cima, Lenhador em um mês E no meio o degrau da paciência E o moleque pulando lá pra... Bicho, principalmente os novos usuários de Minoxidil Vocês têm que entender que é um tratamento demorado, tá? Não adianta achar que isso vai virar Lenhador em um mês não Porque não vai Não O tratamento com Minoxidil é um tratamento demorado E você não pode pular aí o degrau da paciência Você tem que ter paciência Porque com o tempo... Demorar demora Mas os resultados vêm, tá, pessoal? Pessoas, como conseguiu toda essa barba? Aí eu Sei lá, nasceu do nada Nasceu do nada Aí no pensamento Os fracinhos de Minoxidil Pode parecer um pouco estranho Mas tem gente que usa Minoxidil e não fala pra ninguém Aquele item que tem Agora os motivos, cara, são inversos, tá? Já viu o Suárez que disse que não falava por causa dos pais Que os pais soubessem Já vi o Suárez que disse que queria fazer uma surpresa pra o pessoal Que iria aparecer no nada barbudo E também já vi gente que disse que não falava como é da galera zoar Porque é tipo, a gente sempre tem aquele amigo Aquele primo chato, né? Que implica com tudo Inclusive, se a gente estiver usando um produto pra nascer barba A galera implica mesmo Quando alguém falar isso pra vocês, pessoal Não pensem duas vezes Mostrem logo o seguinte método que eu vou mostrar agora no vídeo Pra fazer esse método Vocês vão precisar de uma xícara de gasolina Vão precisar também de uma caixa de fósforo E o método consiste em você pegar a gasolina Passar em seu rosto em movimentos circulares De maneira que fique bem encharcado Depois você vai pegar um palito de fósforo Vai riscar e vai colocar delicadamente na região onde você coloca a gasolina Nesse próximo meme mostra aí o cérebro, né? E diz, opa, já vai dormir? Sim, estou muito cansado Esqueceu de aplicar minoxidil de novo? Ah moleque, droga, bicho Isso é uma coisa que vai acontecer, cara Se ainda não acontecer com você é porque vai acontecer ainda Acontece com todos os olhos minoxidil Tipo, tá cansado, né? Você vai dormir Quando você fecha o olho Aí você lembra que não aplicou minoxidil ainda Que tem que aplicar, cara Aí você vai ter que escolher Ou você é feliz e vai dormir Ou você é dedicado ao tratamento E vai lá aplicar minoxidil E fica uns 15 minutos Depois vai dormir Eu confesso, cara Que muitas vezes já aconteceu comigo E eu escolhi dormir Eu pensava, tipo Cara, todo mundo vai morrer um dia, né? Então vai dormir essa peste Mas aí não façam isso, tá? Vão lá, vocês usam Passam uns 15, 20 minutinhos esperando E depois vocês vão dormir Tem que se dedicar ao tratamento, tá, pessoal? Se não, não obtém resultados Sabia não? Esse próximo meme mostrou uma conversa aí no WhatsApp E a menina diz Não acredito que ele está usando esse troço na cara, Rafael Eu não aguento mais Aí o cara nem não decidiu Ela não suporta mais Você tem duas alternativas Letra A Parar de usar minoxidil Aí o cara já Eu escolhi a letra B Nem espero ela falar letra B já Caralho, o maluco é brabo Tá certo, cara Tem que ter foco, tá? Parar minoxidil Não tem essa alternativa, tá? Só que aí ela diz B Terminar o nosso namoro Minoxidil é balela Conheço quatro métodos que fazem nascer barba sem gastar nada Aí os métodos Raspar todo dia Gente, não, não A gente está no século XXI A humanidade já superou isso Já, tipo Raspar barba Raspar com gilete Essas coisas Não engrossam Nem faz nascer pelo não, tá? Desculpa aí o seu avô Desculpa aí o seu tio Mas isso é mito, tá? Isso não funciona Não, nada a ver, irmão Aí tem aí Passar esperma, bicho Passar cebola E passar tomate Não, não, não Isso aí não vai crescer barba, entendeu? Essas coisas aí não fazem crescer Eu acho que pode até, sei lá Ajudar a hidratar Com alguma vitamina Eu não sei Mas assim Fazer nascer barba Eu realmente acho que não Não faz nascer não Uma perda de tempo Aí essa imagem mostra Eu Você E eu sou Aí lá no fim Pessoas que querem ter barba E aqui no meio Uma flecha Com um minoxidil No meio, né? É, graça não teve Mas assim Dá pra entender a situação, né? Porque realmente isso é verdade Assim, sempre quando eu vejo Alguém falando sobre barba Que queria ter Ou então queria deixar crescer Mas é muito falhada Eu sempre apresento produto, cara Ó, tem um minoxidil Que eu usei Obtive um resultado muito bom Entendeu? Não sei o que Mas o chato é quando acontece A seguinte situação Cara, eu conheço um produto Que faz um cepelo no roxo Ele vai te ajudar com toda certeza, pô É sério, bicho Desai, qual é? Minoxidil, pô Nunca ouvi falar não, foi Eu comecei zerado, pô Sem nenhum pelo em roxo É um apipelo que trouxe pra mim Eu acho que tá admitindo isso Sem onda Eu comecei zerado, pô É verdade Isso é mentira a tua Sério? É verdade, pô É mentira Cadê o seu bigode Que eu não tô vendo nada Nunca nem vi Aí quando chega nesse ponto Eu ainda explico Que assim A intensidade da evolução E os lugares onde vai evoluir Depende da genética De cada pessoa Mas tem gente que Parece que não entende A gente parece que não entende As genéticas Essas coisas Como funciona Não entende Aí eu digo Não, pare, pare Pare, pare Não quer acreditar Não acredite Pare com essa conversa Pare Acabou Não quer usar Não usa É mentira Não funciona Aí pronto Próximo meme aí Mostra os três bonequinhos Aí tem Ressecamento Coceiro E dor de cabeça Que são os efeitos colaterais Com uso minoxidil Deixando o bonequinho triste Aí no outro quadrinho Tem um boneco Que tá vindo ajudar Só que aí no terceiro É o shedding Tá pessoal Mais um efeito colateral Do minoxidil Isso aqui Tem graça Até um pouco triste Entendeu Ixi Só de ouvir falar Dá até um arrepio Cê é louco Porque tipo O shedding Ele provoca uma queda Dos fios Entendeu Então imagina Você tá usando Minoxidil Começa a nascer pelo Nos graus Que você não tinha Você fica muito feliz Tá ligado Aí depois Vem esse efeito colateral Shading E derruba os fios Aí você fica muito Muito triste Cara Mas o bom é que o shedding Ele derruba Mas ele derruba Pra trazer pelos mais Fortes e mais grossos Só que mesmo assim É um efeito colateral Chatinho Que acaba desmotivando Muita gente Aí em relação Ao tratamento Quando eu passo Três dias Sem usar minoxidil Aí tem aqui Um moleque pensando Tu é doido Ou se faz Ele Enfocando a própria sombra Vista Dá muita raiva Sem dúvida nenhuma Quando você tá lá Um mês usando minoxidil Aí de nada Fica três Quatro Cinco dias Sem usar Você fica com raiva De si mesmo Como mostra aí o meme Não deixe que isso Se torne frequente Em seu tratamento Esses períodos Assim sem usar Você pode ficar um dia Ou dois Mas depois volte A usar normalmente Não deixe que isso Torne rotina Aí depois Você não obteve o resultado Que você esperava E sai por aí Dendo que minoxidil Que não preste Que não trouxe resultados Sua genética É ruim Não sei o que É por isso Que você não pode Deixar frequente Esses períodos Assim Sem usar minoxidil E é como eu sempre falo Pessoal Não adianta chorar O minoxidil derramado Ou você usa direitinho Ou é melhor Nem usar Vai ser apenas Perca de tempo E de dinheiro Certo? Meu amigo Acabei de derramar Meu último frasco De minoxidil Aí eu Rindo lá E no pensamento Coitado O moleque Já é feio pra porra Sem barba Pronto Mesmo que você seja Muito cuidadoso Uma hora ou outra Vai acontecer Inclusive pesquisas indicam Que 95,7% Dos usuários De minoxidil Eles vão deixar O minoxidil Cair uma hora ou outra Pesquisas indicam Se indicam Então é porque É verdade Aí você pode se perguntar E os 4,3% Restantes dos usuários Esses 4,3% São os inscritos Aqui no canal Porque quando você É inscrito no canal De dicas Seu minoxidil Fica imune à cair Então se inscreva Logo pra você Nem correr esse risco Eu já me inscrevi No seu canal E meu minoxidil caiu Ah, deve ser porque Você não curte os vídeos Do canal Eu curto os vídeos Tudinho do seu canal E mesmo assim Meu minoxidil caiu Deve ser porque Você não comenta Nos vídeos do canal Eu comento Em todos os vídeos Do seu canal E mesmo assim Meu minoxidil caiu Eu acredito Que seja a genética É verdade Quer dizer Às vezes não Então o vídeo foi esse pessoal Espero muito Que vocês tenham gostado Não esqueçam de comentar Porque eu quero muito Saber o que vocês acharam Desse estilo de vídeo Se você gostou do vídeo Deixa o teu like Pra fortalecer E o principal Que vai me ajudar muito E me deixar muito feliz É que você se inscreva No canal Se você vem aqui Na parte de baixo Aperta nesse botãozinho Aqui nesse nome Vermelho Aperta aí no botão Inscrever-se E depois vem aqui de lado Aperta no sininho também E coloca pra receber Todas as notificações Pra você acompanhar Os próximos vídeos Do canal E o principal É que vai deixar O seu minoxidil Imune em aquelas Não é isso Se você chegou até aqui Um abraço pra todos vocês Uma evolução boa Pra todos vocês E tchau